Meditação sobre o livro de Tiago, capítulo 1, dos versos 16 ao 20 Toda boa dádiva vem do Pai das luzes Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo Vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo Meu irmão e minha irmã, companheiros diários, de meditação Uma vez mais nos encontramos para juntos ouvirmos a voz de Deus Praticarmos esse devocional Entendemos aquilo que a palavra tem para nos enriquecer no dia de hoje A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes O autor de Tiago ele fala sobre, ele começa o versículo 16 dizendo Não se enganem, meus amados irmãos, não se equivoquem Toda boa dádiva e todo dom que é perfeito, eles são do alto Eles vêm do Pai, porque no Pai não há mudança, não há sombra de variação Então o que é perfeito só pode vir de quem não varia De quem não há dúvida Que é o próprio Deus, o Pai das luzes E esse texto é interessante porque ele representa uma antítese, um contraste com o texto anterior O parágrafo anterior, onde ele vai mostrar que as tentações O mal que gera a morte tem origem nas tentações interiores Ou seja, vem de dentro do ser humano Enquanto a partida, tudo que é perfeito vem de Deus Seus filhos e filhas são gerados pela palavra da verdade Que pode ser entendido como o conjunto de toda a revelação de Deus concedida a seu povo Os filhos e as filhas de Deus são os portadores das boas dádivas e desses dons perfeitos A nossa missão, portanto, é viver em cooperação com Deus para anunciar essas verdades Enquanto a partida, aquilo que não é bom, aquilo que produz tentação, pecado Que sendo consumado gera a morte, vem do interior do homem Deus, portanto, nos gerou para abençoar as pessoas Então não nos enganemos Aquilo que é do ser humano não pode ser de boa dádiva Não pode ser perfeito Agora, aquilo que vem de Deus É o que é poderoso Para produzir vida em nós Porque ele diz que ele nos gerou pela palavra da verdade Ele nos gerou para que fôssemos como primícias das suas criaturas E aí na sequência do texto ele vai dizer que a gente então precisa ser pronto para ouvir Porque é o que vem de Deus E tardiu para falar Porque aquilo que é nosso, é da nossa humanidade É aquilo que vem do ambiente onde estão as concupiscências que sendo geradas Geram o pecado e esse sendo consumado traz a morte É o contraste daquilo que sai do homem e daquilo que vem de Deus Portanto, a boa dádiva vem do Pai das luzes Não se engane, não erreis, meus amados irmãos É a forma como o Tiago chama a nossa atenção Precisamos viver a palavra de Deus Depender da palavra de Deus E não sermos apenas somente ouvintes Mas cumpridores dela Senão estaremos nos enganando a nós mesmos Precisamos ser como aqueles que ouvem e a praticam E assim são assimilados aqueles que edificam suas casas sobre a rocha Toda boa dádiva Todo dom perfeito Vem do Pai das luzes Que você busque aquilo que vem do Pai E não aquilo que sai do interior dos homens Não aquilo que tem a ver com a filosofia Com a cultura Com o conhecimento Com a ciência humana Como fonte de alimentação para a sua vida espiritual As nossas teorias As nossas preferências Que são contaminadas Às vezes até bem intencionadas Talvez intelectualmente bem estruturadas Mas não tenham o poder de trazer vida eterna Precisamos das boas dádivas que vêm do Pai das luzes Que eu e você sejamos ávidos e sedentos por elas E além de ouvi-las Praticá-las Porque é isso que opera em nós a tão grande salvação Que dá a condição de sermos como primícias das suas criaturas Deus te abençoe meu irmão e minha irmã Não errei os meus amados Toda a boadade e ver todo o dom perfeito Vem do alto Descendo do Pai das luzes Em quem não há mudança Nem sombra de variação Seja firmado nele Deus te abençoe Até a próxima meditação Descendo do Pai das luzes Descendo do Pai das luzes